Olá alunos, eu sou o professor Marcelo do curso de Ciências Biológicas e vou trabalhar com vocês a disciplina de histologia. A disciplina de histologia, ela estuda os tecidos e como esses tecidos formam o nosso corpo. Então nós vamos estudar o tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular e como esses tecidos vão interagir para formar os órgãos e sistemas do nosso corpo. Nós dividimos o conteúdo em 10 unidades e em cada unidade vocês irão encontrar videoaulas, materiais complementares e também referência ao livro da disciplina. Além disso, nós temos o fórum Tira Dúvidas, no qual é um canal direto de discussão entre vocês alunos e nós professores e tutores. Espero que todos tenham sucesso na disciplina. Até mais, um abraço. Legenda Adriana Zanotto